All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey Fala rapaze, bora lá hoje, dia de evento, e olha que coisa linda desses dois aí, olha Pra quem não conhece, esse cara aqui sempre me salvou nas horas difíceis Vou deixar um card aqui em cima, você vai ver no dia que me salvou pra ir pra achar, galera Cara de Pará de Minas, pra quem não sabe, meu carro tá em andamento A galera já sabe como é que funciona E hoje, por incrível que pareça, discípulo de Pará de Minas de buzão, gente E galera, vai vendo só, quem tá lá atrás, esse aqui é o novo ajudante do canal, não é o Zoin mais, agora é o Vitinho E deixa nos comentários aqui embaixo, galera, qual o apelido vai ser o dele Pra quem não sabe, o Ez é o Zoin E esse cara aí, o Jovem Não, mas vai, se liga só, vai começar mais um dia de joguete Já começou o Fura Sobre Rodas e a gente tá aqui, aquelas naveiras lá atrás, insano descendo E hoje, novo integrante do canal Tá meio vergonhado que tá tendo ainda, mas vai te filmar, vai te filmar Vai ter cinco anos de era chapa pra nós ir esse ano Você vai ver esse março, menino Até lá já pega a mãe E se eu te mostrar a fila que tá lá fora, você fica perdido E, mano, o primeiro Fura Sobre Rodas é lei Bomba É isso aí, rapaziada Então, vamos esperar aí, enchem a mão um pouquinho e começar a fazer aquele de videoclip que vocês gostam, né? Dois mil anos depois É, galera, agora começou Fúria Mano de sol quente É fora isso, liga só as naves que tá tendo aqui Spawn E, mano Fúria é fúria, né? Não tem jeito, né? É louco, mano Agora eu gastar as naves pra fazer aquele de videoclip insano A gente andando, a gente topa com cada nave E esse boiagem pra trás daqui chamou atenção demais Lata lisinha, topa Pega essa visão Não, explica só Eu vou avisar um desses videoclip insano que eu vi os negócios desse boiagem Muito zica, mano, muito zica E a gente andando aqui, a gente topa com os caras mais figa da galáxia Ô, filma meu carro Filma, filma Ai, cara da mulher, não anda com esse cara Também Não, não meion sou Cuidado Eu entendei, viu? Você tá até ele, minha pessoa Filma, filma Não, é fechado Jura Não acontece pro jogo não, mano Pra ver Galera, está espalhando isso pros dois Se a grava é só piada Todo mundo já sabe Agora os dois juntos estão essa obra Ah, jura Entendeu? Fudeu de vez Será que os caras zoam? Aí você me fala Galera, e deixa igual mais Deixa no punetário A pedida aqui é bonitinha Vamos pegar o cara que Vamos pedir É da equipe vermelha Faz parte do tipo do Flamengo A gente chega dentro do pulo Não pode contar os outros não Galera, olha que menino bonito A gente pode contar que tem buçada Não, tem buçada Mano do céu E o sol também está escondendo O sol está bravo Galera Não Tem que ter medo do joinha Galera, a câmera caiu Foi zoar meu dedo O dedo, o dedo está um preto Foi zoar meu dedo Tem um roi voando Puta amiga, eu estou de perda Quando o cara tem uma famazinha de ser bandido Acontece isso aqui Acontece isso aqui, mano Pode ir revistar É que você está É que a galera Não está com o CD no ano passado, mano Não é isso, mano Está nada Está indo eu lendo para o lado E os vídeos, como está o vídeo? A gente começa aí ou aí Agora não, só agora Mano, não é o vídeo É que está o carro aqui É igual eu falei, mano Vendo o carro que é Não pode falar em vídeo, não? Não, pode fazer, mas não mostra Não pode falar em vídeo, não Viado, você é louco Vou só falar um detalhe Dianteira da discórdia O que é isso aqui? Voltando no assunto Já chega imprometendo como sempre Não dei, não imprometendo Vai, galera Olha esse sortinho, olha Se liga só nesse sortinho Olha aqui Que bonitinho Volta no infância, amor Bonito Olha lá Vamos fazer uma entrevista aqui O que você acha com aquele irmão Com os caras dentro do seu adesivo, irmão? Que acha isso aqui? Satisfação demais Gratificante Reconhecimento É... Para mim, uma satisfação, meu irmão Os caras estão levando a marca para o rebaixar Tipo o Brasil inteiro Minas Gerais É algo muito É algo muito Um monte de criança, né? Vai, tá o cara A gente quer embarca daqui Na igual Nós vamos mudar o assunto aqui Essa minutinha já está aqui Tá bom Tipo da praia, né? Aí vem esse mesmo jogador, tá ligado? Tem que ter esse louco aqui Com nós Aqui, ó E aí, galera Só um saco Todo mundo Eles já lavaram Descansando a minha cara Só uma garra, né? Aí, galera Aí, ele pediu o gole Já de burrada Isso que eu sei Bem, meu irmão Vamos suar, velho É uma percepção, né? É muito fácil, ó Dá só, amiga Que é o valor Ficar aqui, mano É louco É louco É louco Essa coisa Tá louco, né? É louco É louco Quero até tarde Que o carro ficar pronto E depois tudo é super óbvio É, rapaz, né? Vem pro militar Treino oficialmente Isso aí Meia-noite e meia Ficar pra casa É louco Mas chega Do tipo É louco É louco É louco, mano É louco A turma que andava É dupla de sujo Foda Galera, a turma grandal Gordinho Quem sabe por que Que é gordinho, né? Eu vou pôr uma foto Aqui Eu tenho antiga Dentro aqui Se liga só Não é a mesma coisa Esse tabelinho Já joguei Com a gente Com a gente Com a gente Com a gente Já joguei Com a gente 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 Agora, gente Quem vai conversar Com a gente Com a gente Eu ultimamente não estou frequentando mais a minha cidade, com um tiro de portos maiores. Fica mesmo embora. Pegar um camarada. Vai ter o carro só alto. É esse aqui, ó. Difícil. Os colegas que eu ando é mais alto que eu, gente. Cara, você vai te dar arro. Caralho 18. Nem arro 18 eu peço um arro. Caralho, caralho. O carro vai te dar muito fozinho lá. O meu carro vai te dar um dia pra pegar no arro, tá? O carro não é arro, pra mim não basta. Vai ver, Gordinho. Não. Vem aqui. Você vai dar um carro aqui, ó. É, galera. A gente viu um carrinho aqui que tá... Como é que é, tá? Chorado. 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 Pague essas um e tal de CS7. Não. Vai no outro. Vai fazer igual eu. Põe a mãozinha na câmera. Vai lá. É, Fanny. Tem que ir usando ainda não. Como é que tá a situação no Cis. É ignorantado. Já é louco. E o FURIA já começou o tempo inteiro, já vai vir a atira lá fora. Só vocês tenham mais. É lei. Todo o FURIA sobre rota. A gente tem entrevista com o Gustavo do FURIA. E a gente vai dar uma busca atrás dele, galera. Vamos lá. Como é que tá a loucura? Aquela entrevistinha de leite. Esse menino bonito. Deixar uma barbinha. Oi. Hoje em vinte não é quem? Não é foda, não? Não. 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 Para aí, velho. Dois mil anos depois. A gente tentou fazer entrevista já 50 vezes, o cara não sabe falar certo. Vamos ver se a galera aprendeu. Renanzinho em fotos. 2020 a gente lotada. Graças a Deus, mano. Pura sobre o ódio. Hoje eu mesmo. Seja no canal, se inscreva ali. Dá um like, fez um like. Eu renanzinho em fotos. Mano, o cara é foda. A gente dá entrevista como gostava, a gente dá um pouco meio de caminho pra pegar a fila lá fora, né? Rapaziada, vocês não tem noção, não. Que fila é essa, não? Tá muito sim, cara. Se liga só, vou lá pra... Vou demonstrar pra vocês. Relaxa só. Vai vendo. É, galera, pega a visão aí, feio. Olha aí, o tamanho da fila. Não cabe não, pô. É louco. Que peco de fila. Não dá pra ver, mas tá lá embaixo a arma ali. Muito top, mano. Que isso? É louco. Não dá na fila. Não dá na fila. Tá insana. Agora vamos ver se vai passar no teste pra entrar pro canal. Então, galera... Não dá na fila. Tá inserido. Não dá na fila. Não dá na fila. É louco. Não dá na fila. Não dá na fila. É louco. O que é isso? Errou, né? Deixa eu começar, rapaz, fala aí Olha, calentinha, refrigerada, voltagem, aro 15, pneu super fino, né? Se não é super fino Interior modificado, que eu tenho volantinho, insano Agora esse, o traseiro aí O que é isso? Eu tô fazendo a voltagem, né? Se ela é morna na minha cidade, não tem vídeo no canal Se vocês querem vídeo, mano, comenta aqui embaixo Comenta aí, vai dar um vídeo separado desse menino E o que é isso? E o que é isso? Noventa e quatro Inacreditado, ah, carro velho, minha toca Mano, como é que eu não falo que carro velho não toca? Mas esse cara fez um carro, tio Vai dentro dessa filmagem, mano, se liga Pela primeira vez na região Olha quem tá aqui, mano Salve, salve, galera Se inscreve no meu canal lá, hein? O Lu tá aqui na descrição, galera Vai lá, já se inscreve Olha aqui, galera O Instagram tá booso, viu? O Instagram dele tá aqui embaixo, galera Vai lá É segue, segue Se inscreve no YouTube também, viu, galera Na Viva, P.E., Fortalence, Rosário Muito conteúdo de carro, bate top Especialmente com vocês E o Renanzinho também Fortalence, o cara que é Viva É, tem vídeo top demais, mano Vai lá, que vai cantar pra caralho Quanto mais inscrito tiver no canal Mais eu faço minha dieta Que eu tô dando uma engordadinha Eu vou fazer uma pedinha, tá burosa A casa, sem inscrito no meu canal Eu vou perder um quilo, hein? É lógico, tá acabado Não, mas é lógico Tipo assim, vou foda Eu chego a 100 mil Eu vou desaparecer, hein? É até certo ponto É até um teste que eu perdi um quilo É, é, é É, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é, é É, é É, é É, é Galera, eu tô falando que daí Antes de fazer esse vídeo Eu quero deixar bem especificado Fiz seguro de vida O Esquadrão Antigo Tá aqui no local Tá tudo protegido Mas se liga, olha o perigo Olha o perigo disso aqui, galera Tá tudo protegido Tem muita gente Tem bombeiro Tem segurança Tem México Mas olha quem apareceu na área Vamos conversar agora com ela A pilota O Maranha Se liga só É É O Maranhão É, galera, aquele pico pra sociedade, que é duas, três vezes, esse cara aqui, ó, ele fica fazendo um projeto, mas vai criando essas obras de arte, sabe? Mas, primeiramente, o que a pessoa tem que ter que ter opção, não é assim, 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 é complicado, né? Vai dar os períodos, 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 Olha o projeto aí, porque esse projeto é de bota-lei Tem 4 anos que eu venho, eu vim direto É a primeira vez que eu venho a ouvir Antes eu não vou usar o seu projeto, agora é o Marais E aí, eu estava falando que eu vou falar A gente foi para o Marais, que eu vou mostrar Que eu vou mostrar o Marais Muitos milhares, como eu vou falar O Marais, que eu vou mostrar Que eu vou mostrar Que eu vou mostrar A impressão de larga o barulho dessa maré é um som, tipo assim, a galera já sabe se não vai escutando a ruptura, mas quem escuta o rosto da maré e o motor é um bom carro Tô pensando que você vai vencer na Marela, o clima que tava com o Flávio Parabéns e tava mexendo com o Flávio Parabéns. A Marela é mais barata, realmente. A Marela é um curso energético, é igual o cara que é só um 3 golos. Tem um fio, tem um cento alto ali. E vou voltar de novo agora na cama pra sair. Olha o joelho, mano! E aí eu te pergunto, será que mala? E aí malam? Então, galera, o jogo começou no sábado. Eu ativei o modo fudas e a putaria me aguarda Se isso fosse bom eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Estamos juntos, rapaziada, é nóis! Saltaão! Abre a câmera, Caio! A escura, aquela entretenção de leite, esse mundo bonito, desabatinho, oi! 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 E aí